Fala rapaziada, aqui é o Frencil Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês megas novidades aí do novo T-Rode Drive para Android, tá? Então já de começo deixa o like aí, não se esquece, é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva e ativa o sininho das notificações, tá? Bom, há muito tempo atrás foi divulgado aí pela desenvolvedora da T-Rode Drive, né rapaziada? Da desenvolvedora aí do T-Rode Drive, que eles estavam fazendo tipo que um mapa do zero, né? Fazendo como se fosse o T-Rode Drive 2, né galera? Podemos dizer assim, um T-Rode Drive 2 melhorado, só que com um mapa novo, né? Não vai ser meio que um T-Rode Drive 2, mas é um mapa novo aí que eles estão desenvolvendo, mexendo na física do jogo pra deixar um pouco melhor, né? Podemos dizer assim, então tem novidades novas aqui que saiu há 4 semanas atrás e hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui, fechou? Lembrando que não é bem um T-Rode Drive novo e sim um mapa novo, física nova pro jogo também, enfim, eu acho que vocês entenderam, né? Então sem muito mais enrolação, bora lá, véi, sem muita enrolação hoje, né? Então só bora. Aqui galera, esse é o trailer do novo mapa do T-Rode Drive, véi. Lembrando que esse trailer é oficial e está na página oficial do jogo, tá? Então caso vocês queiram ver com mais detalhes, vocês podem ficar de olho lá na página deles, tá? E aqui está a logozinha do T-Rode Drive, aqui está a Scania nova que vai chegar pro jogo em breve também. E aqui está a próxima atualização, Next Update, né? Então é todo esse trailer aqui que vocês vão ver agora, é tudo que vai chegar aí na próxima atualização do T-Rode Drive, tá? Que, bem se dizer, vai transformar em um jogo novo, né? O jogo vai ser 100% novo. Então bora lá, vou soltar o trailer aqui pra vocês. E olha só, mano, já começa a gameplay como? Com um busão, né, véi? E já dá pra gente perceber a grande diferença no mapa do jogo, né? Aí aparentemente é uma serra que ele está descendo com ônibus. Está descendo a toda velocidade, né, véi? Meu Deus do céu! 100 por hora com um busão, véi? Numas curvas dessas, né, véi? Tem que ter muita coragem, véi? Ó as curvas! Isso é louco, mano! Já dá pra ver que tem uma grande diferença no mapa, como eu falei pra vocês, na questão de relevos, né? Agora tem montanhas, tem relevo pela estrada, tem buracos nessa, se eu não me engano também. Então a rodovia aqui também, ó, está totalmente diferente. Mano, vocês podem esperar aí que vai vir muita coisa nova na próxima atualização do T-Rode Drive, véi. Olha só o tanto de montanhas que tem, véi. E eu senti uma grande diferença na física também, tá, galera? Na física do busão ali, na curva, se fosse na física antiga do T-Rode Drive, se fosse na física que está agora no T-Rode Drive, já teria capotado, né, véi? Então dá pra gente perceber uma grande diferença também na questão da física do busão, né, véi? Mudou bastante. Imagine o dos caminhões, né? Dos caminhões devem estar top também, véi. Aí, galera, ó. Muito diferente, né, véi? Cê é louco. É uma pena, galera, que o trailer é muito rápido, véi. Ali mostra apenas a questão do mapa, né? Mostra ali algumas partes do mapa pra gente, como a questão da rodovia. Tem serra agora também, aparentemente, uma rodovia com serra. Olha só o tamanho dessa ladeira, véi. Cê é louco. A física também deu pra gente perceber que mudou bastante, ó. A física do busão, ó. Tá bem melhor, aparentemente. E tem várias montanhas também pelo mapa, tá? Então, como eu disse pra vocês, nessa próxima atualização do Terror de Drive aqui, vai vir, vai se transformar praticamente em um jogo novo, né? Porque vai vir mapa novo, vai vir caminhão novo, física nova, se eu não me engano. Então, vai chegar muita coisa aí pro Terror de Drive, véi. Então, comenta aí o que é que vocês acharam e comenta aí se vocês vão jogar bastante quando chegar a atualização, tá? Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo, um vídeo bem rápido aqui pra mostrar essas novidades pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, beleza? É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.